A tela, mano. As cara é de boa, eu retiro o ban. Triga. Eu não vou pensar muito, eu não vou pensar muito. Ah, é script. É script mesmo. Ok, ok, ok. Ok. Mano. Isso é muito errado, véi. Rapaziada. Não, não, não. Mas sim, rapaziada. Quando vocês jogam o dia todo por sete anos seguidos, vocês percebem na hora, véi. Tipo, o que é um computador jogando pra um jogador, véi? Não, não. Na cara, véi.